Está preso o empresário José Silvino Pinafo. Ele pilotava a lancha que bateu num terminal na Baía de Vitória no ano passado. A noiva dele, Bruna Zoca, morreu nesse acidente. José Silvino foi denunciado pelo Ministério Público Estadual por homicídio com dolo eventual, que é quando a pessoa assume o risco do resultado. A denúncia aponta que ele estaria bêbado no momento do acidente. José Silvino foi preso ontem. De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo, o empresário José Silvino Pinafo pilotava a lancha embriagado e provocou o acidente que matou a jovem Bruna Zoca. A denúncia afirma que após ingerir bebida alcoólica, conduzindo a embarcação em alta velocidade e em local inapropriado, o empresário fez uma manobra irresponsável e bateu a lancha numa passarela na Baía de Vitória. Em nota, a Polícia Civil disse que a Justiça decretou a prisão preventiva do empresário José Silvino Pinafo e que o processo está em sigilo. Por telefone, o advogado Douglas Luz, que defende o empresário, confirmou que ele foi preso durante a tarde. O pedido de prisão foi feito pelo Ministério Público. O empresário foi denunciado por homicídio com dolo eventual. Para o Ministério Público, ele assumiu o risco de causar uma morte ao pilotar a lancha em alta velocidade, sob influência de álcool e em local impróprio. O acidente foi em 25 de julho do ano passado. Pedaços da lancha ficaram agarrados à passarela. Bruna Zoca, de 25 anos, que era noiva do empresário, morreu na hora. Ela estava na parte da frente da lancha. Horas antes, Bruna postou um vídeo em uma rede social. O acidente também deixou duas pessoas feridas. Por isso, o empresário vai responder por tentativa de homicídio. Em janeiro deste ano, a mesma lancha estava numa praia, em Vitória, quando o motor explodiu e o incêndio destruiu a lancha. Os quatro ocupantes conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido. A prisão do empresário José Silvino Pinafo é preventiva e cabe recurso. O advogado avisou que vai entrar com o recurso e disse que o empresário não estava embriagado na hora do acidente. Em nota, a Polícia Civil informou que o processo está sob segredo de justiça e outros detalhes não podem ser repassados.